Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música A Secretaria de Saúde de Itapes divulgou o balanço da vacinação contra a gripe no município, que encerrou no dia 9 de julho. Conforme a estimativa, 74,64% da população alvo da campanha foi vacinada no período que foi prorrogado pelo governo do estado. Ao todo, 2.911 doses da vacina foram aplicadas. Menos de 50% de procura por vacina para as crianças durante a campanha chamou a atenção. Crianças entre 6 meses e 1 ano são geralmente no inverno os mais diagnosticados com sintomas da gripe. Entre os idosos, 75,61% da população foi vacinada no município. Confira algumas dicas para a prevenção da gripe. Saiba como prevenir a gripe. Lave as mãos com água e sabão ou use álcool gel. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço descartável. Não compartilhe alimentos e objetos de uso pessoal. Em caso de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Música